E olha, voltamos a falar aqui do caso do deputado Daniel Silveira, porque após o perdão presidencial concedido pelo presidente Jair Bolsonaro a ele, o Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, deve multar o deputado hoje por ele ter descumprido medidas cautelares impostas pela Corte. Mas para entender também esses desobramentos, o que pode, o que não pode, as discussões jurídicas em torno desse assunto, a gente vai conversar agora ao vivo com a Juliana Cesario Alvim Gomes, ela é professora de Direito Constitucional da Universidade Federal de Minas Gerais. Professora, muito bem-vinda ao Live CNN, bom dia. Bom dia, Daniel, Marcela, prazer estar aqui hoje. Vamos lá, professora, começando com essa informação da Thais Arbex, nossa analista de política, de que essa multa pode ser aplicada hoje a Daniel Silveira. É um outro caso, ali houve um referendo do plenário já para que essas medidas cautelares continuassem valendo, como proibição de dar entrevista, participar de evento público. Essa multa, ela pode ser aplicada mesmo com esse indulto? Essa é uma questão importante. O indulto do presidente Bolsonaro, ele foi bastante abrangente, né? Então, nesse caso, abrangeria, sim, uma multa decorrente daquela condenação. E a gente sabe que o indulto, ele se refere a esses efeitos primários da condenação, né? Incluindo e principalmente a questão do cumprimento de pena. Mas não aqueles efeitos secundários que a gente pode pensar, que estão sendo aventados também, como a questão, por exemplo, da ineligibilidade. Professora, bom dia. Tem também que o Supremo deve julgar, né? Porque alguns partidos de esquerda entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal para tentar, então, derrubar esse indulto. Só que os próprios ministros ainda estão discutindo em qual momento avaliar para colocar isso em pauta e votar. Existe essa possibilidade, já que cabe também ao presidente da República esse direito? Essa é uma questão bastante importante, né? A Constituição prevê essa prerrogativa de concessão de indulto ou comutação de pena por parte do presidente da República. E isso já foi reiterado, né? Essa possibilidade pelo próprio Supremo há alguns anos. O caso mais recente foi um caso envolvendo um indulto coletivo natalino concedido pelo então presidente Michel Temer. Mas o que esses partidos que entraram com essas ações no Supremo estão alegando é que esse caso seria diferente, né? Seria específico por algumas razões e, nesse caso, ensejaria, então, o controle do judiciário, né? E essas razões estão relacionadas ao fato de ser um indulto individual, né? Também conhecido como graça. Então, um indulto pessoal que estaria voltado não para uma coletividade, mas para um aliado do presidente. E não por razões humanitárias, mas por razões políticas. E que isso, então, violaria a separação de poderes, né? A própria autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas essa não é uma questão simples. Como eu disse, o Supremo já decidiu, pela liberdade do presidente da República, em conceder esse tipo de graça, né? No caso coletivo, mas a princípio se aplicaria para o individual. Então, a situação do Supremo agora seria, se for o caso de derrubar esse decreto, distinguir a situação presente das situações anteriores, o que não é completamente simples. Para entender o trâmite também, porque houve a questão do decreto, dando esse perdão à pena do deputado. Então, a defesa, ela precisa apresentar isso, agora a ação penal, e falar, olha, essa condenação que vocês, Supremo, vocês, ministros, impuseram, ela não está valendo. Isso tem que ir para o processo pela defesa, ou é algo que tem que ser discutido depois, também, com esse recurso apresentado pelos partidos políticos? Essa questão, ela vai acabar tramitando das duas maneiras, né? Uma, no processo concreto, né? Imagina-se que a defesa vá alegar isso, para justamente evitar esse cumprimento dessa pena que foi estabelecida. Mas, a discussão mais geral, mais abstrata, também está colocada fora do caso, nessas ações que foram direcionadas agora e distribuídas, né? Aí, não ao relator original da ação, mas a novos relatores, no caso da ação da rede para a ministra Rosa Weber, e estão colocadas lá também para uma eventual decisão do Supremo. Professor, em relação aos direitos políticos, né? Ainda há essa dúvida se ele pode manter ou não, se o deputado pode manter ou não os direitos políticos. No Congresso, isso está sendo articulado para tentar manter os direitos políticos do deputado. Como é que pode isso? Como é que vai se resolver isso, né? Qual que é? O que diz a lei em relação a isso? A Constituição, ela traz algumas hipóteses em que haverá perda automática do mandato de um deputado federal. Mas a questão específica de condenação criminal transitar de julgado está num inciso em que faculta a Câmara dos Deputados decidir sobre isso, né? O verbo utilizado não está ligado a uma decisão imediata, automática da Câmara, mas sim a uma possibilidade, uma facultade de votar e decidir sobre isso. No passado, o Supremo já entendeu, e ali naquela época do Mensalão, que seria automática essa perda do mandato, né? Mas voltou atrás depois, dizendo que, e aí nessa mudança de composição e nessa mudança de entendimento do Supremo, que o texto da Constituição era claro no sentido de requerer a deliberação da Câmara. Houve casos também em que uma saída encontrada pelo Supremo foi não pela questão da sentença criminal transitar de julgado, mas pelo fato de que, numa condenação com o regime inicial fechado, isso acarretaria no número de faltas às sessões que a Constituição prevê como uma razão automática para a perda do mandato. Então, o Supremo já, em alguns casos, encontrou essa solução, digamos, intermediária, né? Para dar essa saída mais automática para a perda do mandato. Mas, com esse indulto, não vai haver, a princípio, o cumprimento dessa pena em regime fechado. Então, essa solução aí, intermediária, alternativa, não se aplicaria. Então, o que importa aqui é ver qual vai ser o posicionamento do Supremo, se ele vai respeitar o que decidiu mais recentemente, que dá à Câmara esse espaço de decidir, à luz do texto constitucional, ou se, eventualmente, vai retornar à sua jurisprudência ali do momento do mensalão, em que impunha uma obrigação à Câmara de declarar essa perda do mandato. Sem dúvida, uma das decisões mais recentes nessa linha do que a senhora fala é com o então deputado Nelson Meurer, um dos, o primeiro a ser condenado pelo Supremo na Operação Lava Jato, também teve a perda do mandato, mas o Supremo, a segunda turma, encaminhou para que a Câmara dos Deputados falasse sobre essa perda do mandato dele. Professora, a gente, sobre a inelegibilidade, ou seja, se Daniel Silveira vai poder ou não disputar as eleições, isso deve também trazer o TSE para essa disputa? Ou seja, quando e se isso ocorrer ao deputado apresentar o registro de candidatura dele? É nesse momento que a gente deve ter uma discussão pelos ministros do TSE sobre esse assunto? É exatamente nesse momento, após o registro da candidatura dele, o TSE pode impugnar esse registro à luz da lei da ficha limpa que justamente prevê essa inelegibilidade após uma sentença criminal transitada e julgada. Mas só lembrando aqui, não vai ser a primeira vez que o TSE vai lidar com isso. Então, outras vezes, o TSE já decidiu no sentido de que esses efeitos secundários da pena, eles permanecem mesmo no caso de um indulto. Então, não vai ser a estreia, digamos assim, do TSE nessa matéria. A gente imagina que ele vai aplicar esse entendimento que já vem sendo aplicado em outros casos. Muito obrigada. A gente conversou com a Juliana Cesario Alvim Gomes, professora de Direito Constitucional da Universidade Federal de Minas Gerais. Professora, obrigada pela sua entrevista e até uma próxima. Bom dia. Bom dia.